Música Saudações aos participantes do 4º Congresso Virtual das Númeras Trazemos a comunicação Capricho Op. 1, nº 24, de Nicolo Paganini Análise comparativa de três transcrições para saxofone e som O que nos motivou a fazer essa comunicação Foram especiais três fatores O primeiro deles, Robson e eu somos saxofonistas E é muito importante para a nossa formação A execução dessas obras Estudar transcrições, peças de outros períodos onde não havia saxofone ainda Segundo, a importância da obra para o repertório do saxofone Muitos saxofonistas tocam o Capricho 24 O que faz dela uma peça muito importante para o repertório E o terceiro motivo A necessidade de reflexão sobre transcrições Sobre a metodologia de como se fazer essas transcrições E isso remete à corporificação do nosso artigo O primeiro ponto, a reflexão sobre transcrição e ideias tradutórias O segundo ponto, sobre a análise dessas transcrições E o terceiro e último ponto, sugestões sobre a transcrição de duas variações do Capricho 24 Antes de partir para a parte mais analítica E que ocupa maior espaço da nossa comunicação e do nosso artigo Considerando que seria importante fazer um parênteses Uma breve reflexão, no caso Sobre a tarefa de transcrever uma obra musical de um instrumento para o outro Para isso, nós nos valemos de alguns estudos da área das linguísticas Alguns até com relações já diretas com a música Com as pesquisas em música Justamente para estabelecer um paralelo Que é o que a gente coloca no artigo Entre a tarefa de uma pessoa que transcreve uma peça de um instrumento para o outro E, no caso, um tradutor Que transpõe sentidos e frases de uma determinada língua para a outra Três questões fundamentais que a gente apresenta nesse artigo Primeiro é a transposição dos sentidos Ao transcrever uma obra de um instrumento para o outro Algumas coisas são perdidas, outras a gente ganha Justamente porque são idiomas diferentes São realidades diferentes, técnicas e idiomáticas de cada instrumento Então, a primeira questão colocada era se haveria perda de sentido Assim como é preocupante ou é uma das preocupações de quem também trabalha com tradução De garantir que o sentido daquele texto seja passado Para aquela nova língua O papo pode propõe aquela determinada tradução Nossa questão era se um determinado material transposto de um instrumento para o outro perderia sentido Uma das primeiras coisas que a gente coloca sobre isso é que não Que a gente não acredita que há uma perda Mas que sim é a criação de novos sentidos Novas roupagens dentro daquela nova proposta O segundo ponto é sobre atividade criativa Todo processo de transcrição ele opera como um processo criativo E assim como é para o poeta O desafio de transpor implica em necessidade de adaptações De mudanças, de pensar o melhor caminho Também é para o músico que realiza essa tarefa Então, assim como diz Octavo Pass O processo de tradução implica uma transformação do original Então, há uma transformação Também há uma transformação no sentido Mas não perda total E a terceira questão, também muito importante É o potencial criativo Que se desponta dessa tarefa Na mesma medida em que são necessários fazer adaptações A gente vai ver no artigo que algumas foram necessárias No caso do Capricho Justamente pela impossibilidade do saxofone De realizar determinadas técnicas do violino Inclusive, a gente coloca algumas sugestões Justamente por não acreditar que algumas das soluções Foram as melhores possíveis Ou as únicas possíveis Acreditar que haviam outras Então, assim, esse potencial criativo É algo dos mais interessantes nessa tarefa de transcrever E é algo que se aponta com mais destaque Vamos dizer assim Ao transpor algo que é idiomático e técnico De um instrumento para outro Agora eu vou falar sobre o tópico 2 desse artigo Vamos comparar três transcrições para saxofones O capricho 24 de Faganin Tomaremos como objeto de estudo As transcrições de Jamal Rossi Publicada em 1991 A transcrição do saxofonista Raffi Rekema Publicada em 2006 E a transcrição do saxofonista brasileiro Douglas Braga Feita em 2014 Para a comparação entre as transcrições Usaremos trechos da partitura original do violino Feita por Niccolo Paganini A primeira observação é referente à tonalidade Podemos evidenciar na figura 1 Que o capricho está em Lá menor Tonalidade que foi escrita por Paganini Raffi Rekema faz em outra tonalidade Que seria Dó menor O saxofone é um instrumento transpositor Por isso requer a troca de tonalidades Para suar com a mesma nota que tocaria o violino Jamal Rossi e Douglas Braga Fazem no mesmo tom do violino Sem usar a transposição Sendo ela em Lá menor Ainda sobre o tema Podemos evidenciar na figura A transcrição de Jamal Rossi Ele sugere que seja tocada a primeira vez Mensoforte e a segunda vez Piano E ainda é possível notar uma diferença de articulação Em destaque na cor vermelha Adiante Podemos falar sobre a variação número 3 Encontramos nela Um problema muito grande para nós saxofonistas Que é a execução de duas notas simultaneamente Podemos evidenciar na figura do violino Que Nicolo Paganini escreve duas notas sendo tocadas ao mesmo tempo No saxofone nós não conseguimos fazer essa técnica Ter esse recurso de tocar duas notas simultaneamente Para isso Rekema utiliza uma técnica chamada voice Que você canta uma nota enquanto você toca outra nota Braga e Rossi Eles fazem a sugestão de usar rapogiaturas Como o apoio delas Você tocar a nota mais grave Enquanto soa a aguda Então eles fazem Eles sugerem Que ao tocar as apogiaturas rapidamente Elas soem no espaço Enquanto a nota aguda é tocada Continuando Na variação número 6 Observamos o mesmo problema O uso das portadubras Porém Desta vez Com intervalos diferentes Na variação Que for a dita O Nicolo Paganini Utiliza salto de oitavas Nesta variação número 6 Ele usa diferentes intervalos Rekema utiliza novamente a técnica voice E Rossi Usa adendos como mordentes, trinados e apogiaturas Mas valorizando a melodia principal escrita por Nicolo Paganini Na variação número 7 Podemos observar na figura Que Rossi inseriu grupos de notas E alterou a oitava de alguns intervalos Desta variação Embora o discurso se torne interessante A ideia por ele apresentada Caminha no sentido de deixar o trecho Tecnicamente desafiador para o saxofonista E não o mais próximo do trecho de violino Fizemos marcações que destacam Quais foram os acréscimos que Rossi fez em sua transcrição Os grupos de notas acrescentados Estão em destaque na cor vermelha E a inversão de oitavas na cor verde Chegando à parte final da análise das variações Iremos falar sobre a última variação Nela contemos novamente o desafio das cordas duplas E também da tessitura das notas escritas por Paganini Que é uma tessitura que excede a escala normal do saxofone Para isso, evidenciamos na figura A transcrição de Douglas Braga Com destaques para a solução Que ele coloca sobre as cordas duplas Que seriam arpejos rápidos E podemos evidenciar também A utilização dos superagudos Que são notas que excedem a textura cômoda A escala normal do saxofone Vamos agora para o processo sugestivo De transcrições de variações do capricho 24 No tópico 3 Que está descrito Como estávamos imersos na análise dessas transcrições E com potencial criativo Iremos sugerir duas transcrições Feitas por Robertson e por mim Na variação número 8 Sugerimos a solução das cordas duplas A manutenção e ênfases nas notas mais graves E criação de bordaduras com as notas do acorde Na melodia feita por Paganini Na figura Está evidenciado o caminho melódico Pelas notas destacadas em vermelho E as bordaduras entre elas Por último A variação número 9 O desafio está na articulação Que é escrita por Paganini Que ele escreve de maneiras diferentes Feitas pelo arco e pelo dedo Que chamamos de piscato Que são articulações muito curtas Para o saxofone Quando utilizamos o piscato Sugerimos a técnica chamada slap Que é uma articulação muito curta Em determinados momentos Até percussiva E que para este caso A solução dos piscatos É uma boa A utilização da técnica slap Na figura As notas slap estão destacadas Com o sinal de uma cruz Que é o símbolo Que pode ser um dos símbolos Utilizados para a interpretação do slap Bom, finalizando nossa comunicação É momento de tecer aqui algumas considerações finais E a primeira delas seria que tanto eu quanto o Paulo Nós esperamos que tanto o artigo quanto essa comunicação sirva Como estímulo ou como um exercício de reflexão Para aqueles que se envolvem com a tarefa de transcrever um material Para o seu instrumento No nosso caso, para o saxofone Algo, como já citamos, que é muito comum Então, seria muito importante refletir sempre sobre isso Sobre os caminhos O que transcrever implica e existe do instrumentista, do músico, do que seja E esperamos contribuir também para que o trabalho seja compreendido Com um processo criativo Que busca se aproximar do original Mas que tenha como resultado final um novo produto